Oi gente, mais uma semana tá começando, graças a Deus, seja muito bem-vindo ao SBT e você, uma ótima tarde pra gente. Hoje vamos falar de saúde e também de din-din. Ó, vamos começar falando sabe do que? Piolho. É, começou aquela coceirinha, começou aquela coceirinha aqui atrás, esse bichinho que tira o sono das crianças, o sono dos pais, né? Será que adulto também pode ter piolho? É, a gente vai tirar todas as dúvidas como é que a gente acaba de uma vez por todas, tá bom? E a salmonela, você já ouviu falar de salmonela? Como é que pega a salmonela? Será que é no ovo cru? Será que é na maionese? Será que bicho pode trazer salmonela pra gente? A gente vai entender também sobre essa infecção, tá? E sobre o din-din, vamos lá, você paga pensão, você recebe pensão, seus filhos recebem, a gente vai saber os deveres e os direitos a respeito da pensão alimentícia. Tudo isso hoje aqui no SBT e você. Mas a semana tá começando, a gente tem que saber os prêmios do Saúde Cap, primeiro de tudo, ó. Ahá, você que mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região. No primeiro e no segundo prêmio tem um Onix Hat Joy em cada um deles. No terceiro prêmio, um HB20 Comfort. E no quarto prêmio tem uma S10 cabine dupla. E tem também os giros da sorte, viu, que foram feitos pra você concorrer a 10 prêmios de mil reais pra cada ganhador. E olha, é só você comprar o certificado de contribuição que custa 10 reais e daí acompanhar o sorteio que acontece ao vivo aqui no SBT Interior no domingo, dia 18, às 10 horas da manhã. Lembrando que é uma realização do Hospital do Câncer de Barretos, ok? Então aproveita, a semana tá começando, ó, concorra a todos os prêmios. Bom, vamos lá, vamos começar falando do piolho. Gente, eu quando era pequena pegava piolho direto. Era uma loucura, porque era cabeluda, né? Era, porque ela ainda soa um pouquinho, mas tinha aquele cabelão comprido assim. Daí eu lembro que quando começava a coçar aqui atrás, às vezes eu falava, mãe, piolho de novo. Uma loucura, né? E aí, será que só as crianças pegam piolho? Eu lembro que era terrível, terrível, uma coceira, né? E aí a gente sofre demais, os pais também sofrem, tem um monte de receita caseira pra acabar com o piolho. Como é que a gente faz? Doutora Ana Luisa de Matias, dermatologista, vai conversar com a gente sobre esse assunto. Tudo bom, doutora? Seja bem-vinda ao SBT e você, viu? Obrigada, muito obrigada pelo convite. Então, um piolho é um inseto, né? Ai, que horror, né? É. Coça só de pensar, né? Isso, coça, ele coça bastante. Ele tem em torno aí de 3 milímetros, é um inseto bem pequenininho. Ele acomete principalmente o que você mesmo sugeriu, né? A região de trás da cabeça, atrás das orelhas, região da nuca. Ele vai na parte mais quente da cabeça da gente? É verdade isso? É, principalmente essa região mais posterior. Então, sempre uma ou duas crianças coçando, tem que ficar atento, pode, tem que examinar, pode ser piolho, né? E por que eles vão mais na criançada, hein? É verdade isso ou não? Ou a criança que aparece mais mesmo? Não, aqui as crianças acabam ficando mais juntas, brincando na escola. Às vezes trocam, muito importante também, porque o piolho, ele pode, as lentes, que é o ovinho, pode ficar também nos acessórios de cabelo. Então, é importante orientar as crianças também, não ficar trocando o de boné entre um e o outro, não ficarem brincando tão próximos. Porque é pelo contato direto mesmo a transmissão, é pela proximidade entre as crianças que vai pegar o piolho. Olha lá, gente, que coisa mais nojenta! Ai, meu Deus do céu! Além de o piolho! Ai, não, né? Esses pontinhos brancos são todas as lentes, que são os ovinhos, e eles ficam bem aderidos mesmo no fio do cabelo. Diferente da caspa, né? A caspa a gente consegue remover facilmente, a lente anão, ela fica bem aderida ao fio mesmo. Então, essa dá pra diferenciar. O piolho mesmo, o inseto adulto, já é mais difícil da gente detectar e tem que fazer um exame mais detalhado do couro cabeludo também. Doutora, quem pega sempre piolho ou uma infestação muito grande... Ai, pode tirar essa imagem, Eduard? Tô me coçando toda. Que coisa nojenta, meu Deus do céu! O povo comendo em casa e te mostrando piolho. Ai! Uma infestação muito grande ou uma criança que pega sempre, né? Ou então a mãe não reparou, tá com a cabeça com muito piolho, né? Na minha época, ou passava vinagre, depois a gente vai falar o que a gente tem que fazer pra acabar com piolho, tá? Na minha época, era vinagre com toalha quente, álcool, metia fogo, brincadeira. Não, não, mas era vinagre, era verdade. Ou cortava o cabelo, né? Hoje eu sei que tem alguns outros métodos mais eficazes, existem remédios. Calma que a gente vai chegar lá. Mas, quando tem uma infestação muito grande, ele pode trazer uma doença pra essa pessoa? Ele pode trazer alguma coisa mais grave, além da coceira? Sim. Na verdade, o problema maior seria o fato da criança ficar se coçando muito e machucar o couro cabeludo. Ele pica? Ele pica. Ele pica, ele pica, introduz a saliva dele dentro do couro cabeludo, né? E aí forma uma reação, uma inflamação naquele local. Por isso que dá a coceira. E por onde ele pica, pode também penetrar vários tipos de bactéria, bactérias do couro cabeludo, podendo dar o que a gente chama de infecções secundárias da pele, né? Infecções bacterianas por essa picadura, né? E você falou que o contágio é encostar ali, cabeça com cabeça, usar o mesmo objeto. Mas, onde a gente pega piolho? Onde a criança pega o piolho? Eles estão onde no ambiente? Então, os piolhos não... Eles até sobrevivem no ambiente, no máximo uns dois dias, as lêndias, que são os ovinhos, sobrevivem um pouco mais, em torno de uma semana, mas o contato é direto. O piolho, por exemplo, existem piolhos em outros animais? Existem. Mas esse piolho dos outros animais não passa para um humano, não. O piolho, a espécie humana é específica do homem. Então, não é dos outros animais, é de contato direto mesmo. Ele não fica em um jardim, na terra, onde eu encoste a cabeça e pegue? Não, e é um inseto bem antigo, né? Desde as múmias egípcias, eles já tinham detectado os piolhos. Que bom que ele não pula, que nem a pulga, né? De uma cabeça para a outra, né? Não, não é assim demais, né? Ah, meu Deus. Piolho não pula, piolho não voa, realmente pelo contato direto mesmo. Só que faltava piolho ter asa, né, gente? Daí sim que a criança ainda está infestada. Então, daqui a pouco eu volto para a gente continuar o assunto e saber o que a gente faz para acabar com o piolho. Combinado? Combinado. Eu não quero mais ver crianças se coçando aí com aquela... Tá bom? Agora eu vou mudar de assunto. Agora eu vou falar da pensão alimentícia. Ó, bolsinho, né? Bota a mão no bolso aí que a pensão alimentícia é um negócio sério. E a doutora já está aqui para conversar comigo, Isabela Rejaili. É isso? Isso. Tá certinho, advogada. Tudo bom, querida? Seja muito bem-vinda. Piolho não dá, né? Piolho não dá. Você já teve quando era criança? Não. Não, graças a Deus. Porque, olha, eu já tive e o negócio é feio, viu? Pelo amor de Deus. Por que será que eu tenho? Será que depois eu vou perguntar para a doutora ali se tem gente que tem mais esse negócio de sangue doce, né? Tem gente que leva mais picada que outras pessoas. Bom, enfim, vamos mudar de assunto. Pensão alimentícia, doutora. Muita gente se preocupa com a pensão todos os meses, tanto quem tem o dever de pagar a pensão, quanto quem tem o direito de recebê-la, né? A mãe com a criança e aquela coisa toda, isso envolve muita briga, isso envolve muitos questionamentos também, né? Vamos começar do começo, né? Quem tem o dever de pagar a pensão? No primeiro momento, a gente precisa se atentar que o direito e o dever de alimentos, ele não é só decorrente da relação filhos e pais ou pais e filhos. Primeiramente, é uma relação recíproca, do mesmo jeito que hoje o pai deve pagar para um filho menor, no momento futuro o pai idoso pode receber do filho. Também tem entre avós, né? Que é o que a gente chama de alimentos avoengos. Olha! E também temos até entre irmãos, quando não existe ascendente e descendente, né? Pais e filhos. O direito de alimentos também é decorrente, por exemplo, de um ato ilícito, um acidente de trânsito que eu deixo uma pessoa sem condições de exercer qualquer tipo de atividade laboral. Então, também gera o direito de alimentos, tá? E entre cônjuges, ex-cônjuges, mesmo sem filhos, existe a possibilidade de pagamento de alimentos também. O que é muito importante? Quando nós falamos de alimentos, a gente tem que lembrar da necessidade e da possibilidade. Da necessidade de quem pede e da possibilidade de quem paga. Não adianta a gente querer receber de um pai que recebe um salário mínimo, por exemplo, você querer receber 50% desse salário mínimo. Certo. Porque ele precisa garantir a própria subsistência dele. Como que faz esse cálculo de quanto se paga de pensão? Vai de caso a caso. Hoje em dia, os juízes têm adotado também um terceiro pilar, além da possibilidade e da necessidade. Que é o que a gente chama de razoabilidade ou proporcionalidade. Vai depender do caso a caso, que foi o exemplo que eu citei. Um pai que recebe um salário mínimo não vai poder pagar 50% para o filho, mesmo que o filho tenha uma necessidade. Do mesmo jeito, um pai que é muito rico e o filho não tem toda a necessidade de receber, por exemplo, 30% dos rendimentos dele. Quando eu digo 30%, eu acho que também é muito importante dizer isso. Esses 30%, esse percentual vem dessa proporcionalidade, dessa razoabilidade. Muita gente chega no meu escritório e pergunta, é 30% doutora? Não, não necessariamente. A maioria das decisões são de 30%. Mas mais uma vez, depende do caso a caso, do que ganha, do que é a necessidade dessa criança. Porque cada criança tem uma necessidade diferente. Uma estuda numa escola pública, outra numa escola particular. Uma tem necessidade, por exemplo, de um apoio psicológico. Isso varia também da condição que a mãe também tem? Se a mãe tiver uma condição boa para essa criança, a pensão também pode ser mais razoável? Sim, sim. Não é que quem tem a guarda é aquele que não tem que pagar a pensão. Não é isso. O alimentos, ele é inerente de ser pai e de ser mãe. Só que quando a criança mora com um deles, significa que essa pessoa já vem arcando com algumas despesas. Com outras despesas. Com moradia, às vezes de vestimenta. Então, ambos têm essa obrigação. E alimentos não é garantia de status social. É garantia mesmo de necessidade, de subsistência, de qualidade de vida. Perfeito. Depois, no outro bloco, eu vim tirar mais dúvidas com você. Que eu quero saber que quem tem guarda compartilhada também tem que pagar a pensão. A gente vai saber no outro bloco. Combinado? Já volto aqui. Porque agora eu quero falar de ter um sorriso bonito, uma boca saudável. É isso que você procura, é isso que você colocou aí para ter em 2018. Você ainda não foi atrás? Já estamos em março, hein, gente? Então, corre. Dentista para todos aqui em São José do Rio Preto. Olha que legal, gente. É uma clínica que traz um novo conceito de odontologia. Oferece um serviço de qualidade, com valor diferenciado para todas as classes. Principalmente, você está falando, mira, estou sem grana, não consegui ainda. Então, escuta o que eu estou te falando. Vai lá, telefona agora. Não deixa e baixa o seu cartão de visitas, que é o seu sorriso. A clínica lá tem um alto fluxo, tem 23 profissionais. Você não fica esperando nem um minuto. Você chega, já é atendido. Esses profissionais são altamente capacitados e já fizeram muitos sorrisos famosos brilharem na telinha. Fica aqui no centro da cidade, na Bernardino de Campos, 2664, bem pertinho da rodoviária. Mais informações, você liga lá, 3231 1077, 3231 1077. Aqui você se trata sorrindo, porque dentista agora é para todos. Então, não saia daí, porque na volta eu vou falar mais um pouco sobre piolho, o que a gente vai fazer para acabar com eles. Mais dúvidas sobre pensão alimentícia, você pode mandar a sua dúvida para a gente. E vamos descobrir junto o que é a salmonela, combinado? Não sai daí. Meio dia e vinte e nove, que bom que você está aqui comigo. E agora a gente vai conferir os prêmios do SPCAP para essa semana. Você que mora em Aracatuba, Presidente Prudente, toda essa região, confira junto comigo. No primeiro e no segundo prêmio tem um Onix Hat Joy em cada um deles. No terceiro prêmio tem um HB20 Comfort. E no quarto prêmio tem uma S10 Cabine Dupla. E tem mais, os giros da sorte que foram feitos para você concorrer a 10 prêmios de mil reais para cada ganhador. É só você comprar o certificado de contribuição que custa baratinho, 10 reais. E depois acompanhe o sorteio que acontece ao vivo aqui no SBT Interior, no domingo dia 18, às 9 horas da manhã. Lembrando que é uma realização da Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. E olha que legal, gente. Nesse final de semana aqui, aconteceu a etapa Rio Preto do Circuito Verão 2018. O evento foi um sucesso, muito legal mesmo. Passei o dia lá, todo mundo se divertiu. E a criançada, então, nem te conta. Melhor ainda, a gente vai te mostrar. Quase mil pessoas compareceram ao Pinheirinho, no solo sagrado, no último sábado, para prestigiar o Circuito Verão, promovido pelo SBT Interior. Várias atividades foram oferecidas à população, como cortes de cabelo, maquiagem, oficina de cabelo afro e turbante, massagem relaxante, além da carreta Mulheres de Peito, da Secretaria do Estado da Saúde, que foi um sucesso. Como que foi os atendimentos aqui em São José do Rio Preto? Foram ótimos, as pacientes são muito atenciosas e já atendemos praticamente todas as pacientes que retiraram o senha conosco. Tem um pouquinho ali aguardando para ver se a gente consegue encaixar, para que a gente possa sair daqui e fechar com chave de ouro. Para as crianças, futebol de sabão, pula-pula, pintura facial e muitas apresentações artísticas. Os apresentadores do SBT Interior, Mira Filizola e Carlos Hernandes, fizeram parte desta grande festa. Para o diretor do SBT Interior, eventos como este são uma forma de promover cidadania e retribuir todo o carinho do público com o SBT Interior. Esse evento, mais do que um, não é um evento comercial, ele é um evento de prestação de serviço, um evento social, que nós não medimos esforços. E, por exemplo, vou destacar um ponto de solicitar a Secretaria Estatual de Saúde do Estado de São Paulo que estivesse junto conosco aqui e mandasse o caminhão da mamografia Mulheres de Peito. Hoje, nós temos 50 mulheres aqui da região que estão fazendo seu exame de mamografia. Além desses grupos, que são grupos aqui de Rio Preto, que são reconhecidos, valpírias, pessoas dos outros bairros que fazem dança e percussão, estão aqui. Então, a gente também dá luz para essa expressão cultural da própria localidade dos bairros da Zona Norte. E aí, que delícia, gente. Foi gostoso mesmo. E é o que eu falo. Foi só o primeiro. Então, vai ter muito mais pela frente. Eu quero deixar aqui um beijo para todo mundo que foi e agradecer o carinho que eu recebi lá, viu? Beijão para vocês. Bom, vamos continuar falando do piolho, doutora? Tem uma pergunta aqui para você. A gente já está falando de como acabar com eles hoje, né? É a Jéssica. Um beijo para você, Jéssica. É a minha dúvida sobre o piolho porque ela tem uma filha de 6 anos e ela pegou e já não sabe mais o que faz. Ela já passou as loções, já passou tudo, não deu certo. Falaram para a Jéssica que passar detergente IP. IP, hein? Olha a marca. IP. Tem que ser IP. Mata. É verdade, doutora? Então, aproveitando, receitas caseiras, gente. Detergente IP. Minha mãe passava álcool, passava vinagre, passava não sei mais o que lá. Alguma dessas receitas caseiras, detergente no caso, mata? Pode passar? Muito boa essa pergunta da Jéssica, Mira, para a gente orientar a população mesmo a não usar nenhum tipo de receita caseira. Não, gente! Não! IP, não! Não. Todo tratamento que a gente faz, que o dermatologista ou o pediatra faz, eles são embasados em estudos científicos, tem realmente resultado. O que está acontecendo muito, como ela falou, olha, usei loção, já usei shampoo e não está matando. Está acontecendo muita resistência hoje em dia às medicações tópicas, provavelmente pelo uso indiscriminado. A pessoa não procura um profissional, acaba usando de forma errada ou doses menores e os piolhos dão, ficando mais fortes, mais resistentes. Então, o que é importante agora? Ela procurar o pediatra da filha dela para indicar uma medicação mais adequada. Existem medicações orais, além das tópicas, né? Para passar o melhor tratamento para a filha dela. Então, nada que for caseiro, gente, passa, pelo amor de Deus, passar detergente na cabeça pode dar uma alergia. Ih, não pode, doutora, pode cair nos olhinhos dela, seis aninhos, não é pequena. Não passa, não passa, não mata, não. Vinagre também não, álcool também não. Não precisa cortar o cabelo, adianta cortar o cabelo? Não precisa cortar o cabelo, o que é importante para evitar a mesma disseminação. É toda semana os pais das crianças menores estarem olhando o couro cabeludo dos filhos, passando o pente fino mesmo, aquele pente bem antigo mesmo, para estar vendo se está com piolho, porque muitas vezes, muitas crianças não apresentam a queixa de coceira. Aí, acabam transmitindo o piolho para as outras crianças e não é detectado que ela está com piolho. Então, por isso que é importante os pais, toda semana, estarem olhando, estar passando o pente fino para olhar se não está com piolho. E para a escola de cabelo preso, as meninas, colocar, fazer um rabinho, ajuda a não pegar. E queria saber também se tem algum cuidado especial com a roupa de cama. Os pais têm que trocar, têm que passar um lisoforme na roupa na hora de bater, alguma coisa assim, ou não é preciso? E com cabelo preso, ajuda. O que eu tinha falado na primeira vez, não compartilhar, orientar as crianças, não compartilhar itens, acessórios de cabelo, tiara, boné, porque ele fica, ele acaba passando por esses acessórios. Então, os pais têm que orientar bastante e o professor também, observar a sala de aula, como que está. E em casa, em relação a criança que já está com piolho, travesseiro, o ideal seria lavar com água quente, as roupas, o que for possível, e passar com ferro bem quente também. Tá, descobriu que está com piolho em casa, pegou a cabeça da criança, viu que está com piolho. Adulto também, né? Estamos falando de criança, mas adulto também. Primeira atitude a se tomar, doutora? A primeira atitude, então, é importante, além de levar a criança no pediatra ou o dermatologista que tiver acesso mais fácil, também avisar na escola, para a própria professora estar observando, avisando os outros, as outras crianças. E leva no médico. Leva no médico. Vai dar o remédio exato, para não acontecer o que aconteceu com a Jéssica, ficar tendo que tomar várias coisas, passar várias coisas e nada adiantar, que daí só vai piorando, né? Muito bem. Muito obrigada por ter vindo, mas continua aqui com a gente, que a gente vai continuar batendo papo aqui, você já fica por dentro de tudo também junto com a gente, tá bom? Obrigada, viu doutora? Valeu. Eu quero falar agora da salmonela. Gente, você já ouviu falar da salmonela, né? Muito bem. Eu já escutei falar, mas não sei direito o que é. Será que é ovo cru, será que é maionese, será que é animal que passa a salmonela para a gente? Pois é. O Flávio está aqui comigo, Luiz Flávio Amaral, ele é veterinário da Vigilância Sanitária e vai explicar direitinho para a gente. Tudo bom, Flávio? Tudo bem. Tudo jóia. Muito bem-vindo ao SBT e você, viu? Bom, vamos começar do começo. Explica para a gente o que é a salmonela. Olha, na verdade a salmonela é uma bactéria, né? Que ela é muito comum no meio ambiente, ela é comum em fezes de aves principalmente. E se essa salmonela, essa bactéria, entra em contato com o trato intestinal do ser humano, ele causa a salmonelose. A salmonelose que é a... Que já é a doença causada pela salmonela. Ah, viu só? Então agora a gente vai saber nesse bloco aqui quais são os sintomas que a salmonelose causa na gente. Depois a gente vai saber aí o que a gente tem que tomar cuidado, quais são os alimentos e tudo mais que podem causar. Vamos lá então quais são. Vômitos, primeiro de tudo. Sim. Os sintomas, eles podem variar de acordo com a pessoa. Pode parecer com outras coisas também, né? Então a infecção por salmonela, a gente já disse que é a salmonelose. Normalmente o que a pessoa começa a sentir é um desconforto intestinal, normalmente gástrico, aí ocorre o vômito. Certo. Na tentativa do organismo eliminar essa bactéria, ele começa a soltar mais líquido no intestino, aí a pessoa tem a diarreia. Diarreia também. Se a diarreia for associada ao vômito, você pode ter uma desidratação grave, que é o grande problema da salmonelose. A salmonela em si provavelmente não vai matar a pessoa, mas se você associar o vômito com a diarreia, os dois perdendo líquido, mais a febre, que dá uma indisposição, e essa bactéria desenvolvendo no intestinal ao ponto de causar sangue nas fezes, e quando você tem um sangramento intestinal é porque a bactéria já está desenvolvendo há muito tempo no intestino. Em média, você começa a ter sintoma a partir de seis horas após a ingestão do alimento. Isso tudo pode acontecer de uma vez só ou algum dos sintomas, mas via de regra você tem essa dor abdominal, a pessoa começa a sentir dor na barriga, dor no intestino, vômito e diarreia são os mais frequentes. Certo, os mais frequentes. Num caso mais grave, você pode ter pela desidratação a dor de cabeça, que é o que acontece com quem ingere muito álcool normalmente, e você tem a febre associada normalmente com o sangramento intestinal, porque você começa a ter o organismo todo tentando debelar essa infecção. E se chegar nesse caso aqui, que seria o mais grave, juntando tudo, ela chega a matar uma pessoa? Dependendo da pessoa cometida, só com esses dois sintomas já é grave. Porque a desidratação é um sintoma que a gente dá pouca importância, mas ela pode causar óbito em pessoas aparentemente saudáveis que desidratam e vão a óbito. Então, num primeiro momento, se você, porque a gente já sabe normalmente o que faz mal, então se você já comeu um alimento suspeito, sentiu dores, começou com vômito e diarreia, procura atendimento médio. Agora, por exemplo, se eu comi uma comida que não me caiu muito bem, né, que a gente costuma falar, não caiu muito bem, ou comi uma comida em prazo de validade meio passado, ou exagerei em alguma coisa, às vezes é comum a gente ter uma indisposição que pode não ser a salmonela. Como que a gente diferencia, né, essa diarreia, esse vômito, essa dor abdominal da salmonela? Tem algum exame que comprova que é a salmonela? Por exemplo, eu vou pro hospital com uma diarreia muito forte, com vômito, com uma dor de cabeça, tal, sei lá, pode ser dengue, pode ser só um alimento estragado que eu comi. Como que eu sei que é a salmonela? Na verdade, assim, pra você ter um diagnóstico certo da salmonela, teria que fazer análise ou do vômito, das fezes ou do próprio alimento. Só que assim, você tem alguns diferenciais. A indigestão por si, normalmente quando você vomita, ela tende a melhorar. Certo. Uma diarreia você pode ter até por vírus. Criança em início de escola tem a coronavirose, que dá muita diarreia em criança, em professor. Então assim, o médico vai conseguir diferenciar. Normalmente o que se tem com agravamento da diarreia e vômito é a febre muito alta. Mas assim, o próprio médico no serviço de saúde vai conseguir. Já vai saber. Pelo histórico, né, pela anamnese de alimentação com produto suspeito ou vencido, né? E esse quadro médico consegue fechar o diagnóstico. Muito bem. Agora no próximo bloco a gente vai entender certinho como que a gente pode pegar a salmonela. De quais alimentos, o que a gente tem que tomar cuidado e o que é muito mito, né? Que o Flávio estava falando para a gente. Tem muito mito envolvendo a salmonela. Então a gente vai saber onde tem um perigo real. Combinado? Então não saia daí. Intervalo rapidinho, eu já estou de volta e agora a gente confere os prêmios do Saúde e CAP para você que mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região. Olha só. Primeiro e segundo prêmio, o Onix Hat Joy em cada um deles. No terceiro prêmio tem um HB20 Comfort. E no quarto prêmio tem uma S10 Cabine Dupla. E tem também os giros da sorte que foram feitos para você concorrer a 10 prêmios de R$ 1.000 para cada ganhador. É só você comprar o certificado de contribuição que custa R$ 10 e acompanhar o sorteio que acontece ao vivo aqui no SBT Interior no domingo dia 18 às 10 horas da manhã. Lembrando que é uma realização do Hospital do Câncer de Barretos. Então aproveita, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho mais sobre a salmonela? A gente já viu aí o que ela pode causar no nosso organismo, né? Mas o que faz a gente pegar a salmonela? Flávio, por favor, vamos continuar nosso bate-papo aqui, né? Já vimos que dá febre, dá dor na barriga, dá diarreia, dá até fezes com sangue. Então tem algum desses sintomas aí? Já abre o olho que pode ser uma salmonela. Agora, o que que é, o que que traz a infecção por salmonela? Bom, então a gente já começou com o ovo. O ideal seria, toda vez que você for comprar um ovo, não comprar o ovo com casca rachada. A rachadura na casca, ela permite que a bactéria penetre na clara e na gema. Então, de início, não comprar ovos excessivamente sujos, né? Que às vezes pode vir com sujeirinha, nem com casca rachada. Tem algum ovo melhor? O amarelo? O melhor é o inspecionado, porque a gente tem na nossa cultura caipira de que tudo que é natural é melhor, né? Só que o veneno de cobra é natural. Ai, meu Deus do céu. Então, assim, tudo que for inspecionado sempre vai ser melhor. Pode até ser de uma criação de bem-estar animal, que hoje é ativa como caipira, mas então, no caso da galinha, você tem a contaminação da própria carne da ave e a carne crua, né? De gado. E tudo que você está falando é cru, Flávio? Cru. Ovo cru ou mal cozido. Tá. Que é o grande problema do ovo da gema mole. Um pochezinho lá. Sim. Então, assim, tudo que você puder evitar de ovo cru ou mal cozido, você vai estar evitando a sua hormonela também. Viu? Por isso que eu não gosto de ovo com a gema mole. Tem uma discussão danada lá em casa? Ovo com a gema mole, ovo com a gema dura? Gema dura. Então, no caso dos ovos, a casca tem que ser íntegra de início e só utilizar ovo cozido. Perfeito. No comércio, a gente já tem os ovos pasteurizados, né? Oliofilizados, que eles são em pó. Por isso que tem o risco da maionese, então. Porque a maionese vai ovo cru, aquela maionese caseira. Normalmente vai a gema crua. Aquela caseira. Então, a maionese inspecionada, normalmente ela não traz riscos. Desde que você, após a aberta, mantenha todas as instruções do fabricante e deixe refrigerada. Muito bem. A mesma coisa o leite. Leite também? Também. Não esse leite, porque esse normalmente é inspecionado. Você não encontra leite clandestino ou sem uma procedência embalado assim. Mas tanto o leite, quanto a carne, quanto os ovos e os frutos do mar, eles podem vir contaminados. Só que não adianta você ter um produto de qualidade e, após o preparo, você misturar com um... Ou você manduziá-los com a mão suja, né? Por isso que é muito importante o asseio das mãos. Ou então você usa uma superfície para cortar a carne do frango, aí você pega e já põe esse frango cozido sobre a mesma superfície e corta. Aí não adianta, né? Então você está cruzando a infecção. Então não adianta você ter um ovo ou uma carne bem cozido misturado a uma superfície que tenha uma possível contaminação. Tirando os alimentos, alguma outra possibilidade? Algum animal pode passar a salmonela para a gente? Algum... Tocar em algum ambiente? Algum outro local pode transmitir para a gente? Eu já ouvi falar que alguns bichos, fezes de animal podem passar para a gente. Na verdade, até as fezes humanas podem ser um meio de transmissão. Isso é tudo mito, é isso? É tudo mito. Ela está em todo lugar. Fezes são fezes. Não importa se de humanos ou de animais. Então todas as vezes que você tem a suspeita de ter entrado em contato com fezes, você pega uma galinha, dificilmente alguém vai colocar no colo, mas uma calopsita sim. Então se você tiver uma ave de estimação, ou se você tiver um cachorro, ou se você tiver uma criança, se você entrou em contato com fezes, lave bem as mãos, higienize bem com água e sabão, que você evita o risco da salmonela. Muito bem. Então quer dizer que esse negócio de cru é verdade, não é mito. Não é mito. Tudo que você... E, ah, peixe cru, eu ia te falar, restaurante japonês, essa coisa toda, né, que muita gente gosta. Há risco de contaminação? Se for um peixe sem procedência e se o ambiente não for higienizado, com toda a parte de preparo esterilizado ou higienizado, você corre risco. Corre risco. Então tem que dar uma olhadinha antes se a casa é uma casa legal para comer. Sim. Muito bem. Você é inspecionado pela vigilância sanitária, você está com a documentação em dia. E quem gosta do ovo cruzinho ali, ovo molinho com a gema mole, corre o risco, não tem jeito. Corre o risco, porque principalmente se o ovo não for inspecionado. Muito bem. Então, gente, ó, vamos abrir o olho para tudo que for cru aí na sua casa. Alimento cru já é perigoso por vários outros motivos, né? Salmonella também, ok? Deu para entender direitinho? Vamos abrir o olho para todos esses alimentos e também aí. Você que tem bichinho de estimação, você que tem galinheiro na sua casa, preste muita atenção também. Você que mora em sítio, tem bastante gente que assiste a gente que mora em sítio. Cuide-se, lave bem a mão, compra um alquinho em gel, né? Lavou a mão, depois passa também um alquinho. Se cuida aí, porque ninguém quer ficar dodói. Muito bem. Flávio, obrigada por ter vindo, por ter explicado para a gente. Agora eu já sei direitinho o que é salmonella. Muito bem, tá bom? Obrigada, viu? E agora vamos acabar nosso bate-papo. Você viu só, né, doutora? É, vivendo e aprendendo, né? Pois é, vamos lá saber o que a gente tem que fazer para pagar a pensão direitinho, porque ninguém quer ir lá para o Chilindró, né, gente? Pois é, ai, deixei meu celular ali, se a produção puder falar para mim, tem uma pergunta, eu não lembro só o nome, eu lembro da pergunta, mas eu não lembro o nome da pessoa. Ela falou que ela tem um filho, que já tem um filho, ó lá, o filho dela é menor, a produção está me cantando aqui, recebe pensão e tem um outro filho, ou seja, ela tem um netinho, né? Ela quer saber se essa pensão tem que ser passada para o netinho dela. Como que funciona nesses casos de quem é vó, mas o filho ainda é menor? Não necessariamente a pensão dele vai passar para o filho dele, né, para o netinho dela. Logicamente, como ele é menor de idade, não tem condições de, não tem renda, não tem nada para pagar os alimentos do filho dele agora, né? Então, provavelmente, a responsabilidade pelo pagamento dos alimentos serão dos avós. Quando eu digo avós, tem muita gente que pensa assim, ah, se o pai não paga, a responsabilidade é dos avós paternos. Não. Quando nós falamos de avós, os alimentos são para os quatro avós, tanto para os maternos, quanto para os paternos, tá? É pelo nível de parentesco. Então, nesse caso, provavelmente, por ele se tratar de menor, ele vai ter, né, os avós, enfim, o pai dele que já paga pensão para ele, mas a mãe e os avós da criança, né, por parte de mãe, serão os responsáveis pelo pagamento dos alimentos. Muito bem. É a Priscila de Aracatuba que mandou essa pergunta para a gente, ok? Priscila, está respondido aí para você. E olha, agora, quando, por exemplo, o pai paga uma pensão e a mãe tem um novo companheiro, doutora, ela casa novamente ou ela começa a morar com uma nova pessoa, esse pai pode pedir uma revisão dessa pensão ou não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Quando os alimentos são pagos para os filhos, independentemente dessa mãe casar novamente, ter novos filhos, o que que causa a revisão? É a mudança da possibilidade do pai, enfim, de quem paga, né, que a gente fala muito do pai, mas pode ser a mãe também, com quem recebe, com a necessidade de quem recebe. E por isso que existe a possibilidade do que a gente chama da ação de revisional de alimentos. Por quê? Porque essas situações são mutáveis. Existe situação de desemprego, existe situação de doença. Então, são situações que podem virar juízo e o juiz vai decidir se são circunstâncias que realmente geram a necessidade da redução e do aumento também. Sim, muito bem. E é o que eu falei no outro bloco, quem faz uma guarda compartilhada, né, que divide todos os gastos, que divide também os finais de semana, todas as datas e tudo mais. Essa pessoa, o pai ou a mãe, eles devem pagar a pensão também? Normalmente não existe a fixação de um valor, tá? Mas as obrigações na sentença, né, tanto do divórcio ou da investigação de paternidade, fica definido quais são as obrigações de cada um. Então, você não tem um valor, só que você continua tendo as obrigações da mesma forma, tá bom? E aí, no momento de descumprimento, aí você vai pegar esse documento, essa sentença, essa decisão e você vai em busca do cumprimento do que está escrito lá. Então, se está escrito em valores, se está escrito em obrigações. E se essa pessoa, doutora, que paga a pensão, seja o pai ou a mãe, estiver desempregada? Ou se for um autônomo, por exemplo, né? Porque quando o trabalho é registrado bonitinho, muitas vezes é descontado diretamente na folha do pagamento, né? Quando essa pessoa não tem essa folha de pagamento, é autônomo ou está desempregada, como funciona o pagamento da pensão? O desemprego, atualmente, pelo entendimento da jurisprudência atual, né? Pelo entendimento dos nossos juízes, não tem sido causa relevante para redução ou para exoneração de pensão, tá? Quando é um funcionário autônomo, a gente, quando é fixado em valor, o percentual é fixado sobre o salário mínimo vigente no período da prestação, normalmente, tá? Agora, quando tem a questão de um salário, enfim, tudo certinho, é efeito mesmo o desconto na folha de pagamento e o percentual é sobre aquilo que a pessoa efetivamente recebe. Quando que essa pessoa pode pedir uma revisão da pensão? Ambas as partes, né? Tanto quem recebe pode achar que está recebendo pouco e, geralmente, é assim, né? E quem paga acha que está pagando muito, né? Quem pode pedir essa revisão de acordo com, às vezes, aumentou o salário, né? O cara recebia tal, daí ele ia receber um aumento de salário. Essa pensão, ela aumenta de acordo com o que o salário aumenta? Como é que funciona para poder ser justa, né? Para os dois lados. Se ela foi fixada em percentual com desconto na folha, automaticamente, se ele receber mais em folha, ele vai ter o aumento ali pelo percentual. A revisional de pensão, ela pode ser proposta a qualquer tempo, desde que você tenha a alteração da situação, né? Da possibilidade e da necessidade, tenha como comprovar isso, existe a possibilidade de se buscar pelo judiciário, sim. Também é muito importante, é algo muito comum, Então, para exoneração, para você deixar de pagar, também existe a necessidade da propositura da ação. A maioridade, que hoje, pelo nosso Código Civil, é aos 18 anos, ela não exonera automaticamente o pai, né? Existe a necessidade da propositura da ação para que o alimentado tenha a possibilidade de exercer o contraditório. Então, mesmo que aquela criança, né, passou a ser um jovem, adulto, existe a necessidade da ação de exoneração. E também, com 18 anos, não se exonera, tá? Porque ainda, essa criança, esse jovem, vai passar pelo período da graduação. E no período da graduação, existe a possibilidade de pagamento de alimentos também. Ok. Agora, vamos falar para quem não está pagando a pensão, né? Para aquele cara ou para aquela mulher que está fugindo do seu dever. Seja por qualquer que seja, que for o motivo. Quem não está recebendo, o que pode fazer? Quem procura, está precisando, os filhos estão lá e não estão recebendo esse dinheiro que é de direito. O que fazer? Procurar imediatamente por um advogado da sua confiança. Porque, nesses casos, existe a necessidade da propositura da ação, que a gente chama de execução de alimentos. E aí, existem dois trâmites processuais distintos. Um deles, admite a prisão civil, né? A prisão que a pessoa pode ficar presa, né? O devedor fica preso de um a três meses. A prisão também não... Não... O desobriga do pagamento, ele vai ser preso. Mas, mesmo assim, o débito continua lá, ele vai ter que pagar, né? Olha lá. E existe o outro procedimento, que é a execução normal, com busca de imens. Que aí já não tem a prisão, que aí já é uma outra circunstância. Mas, sempre é bom procurar por um advogado. Muito bem, é isso aí. Muito obrigada por ter vindo. Muito obrigada. Valeu. E vamos lá, gente. Vamos atrás dos direitos das crianças. É isso aí. E lembrando sempre que esse direito é da criança, né, doutora? Sim. Não vamos colocar questões pessoais dentro da briga da pensão, né? Porque quem merece a comidinha são as crianças. Nesse caso que a gente está falando. Ó, fique com Deus. Muito obrigada pela sua companhia. Espero que você tenha aprendido junto comigo um pouquinho mais. Porque eu aprendi bastante no programa de hoje. A semana só está começando. A gente fica por aqui. Continue com a programação do SBT. E amanhã tem mais a partir do meio dia 15. Um beijo grande pra você. Tchau, tchau. E amanhã tem mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri